Essa garota não para Me liga com cara brava É sempre atenção É sempre mais sons Minha noite ela espera por mim Sabe que eu vou aparecer Minha cidade vai vir, é sem fim Te deixo em casa só no amanhecer Tão guapa, tão guapa, tão guapa É tão linda essa mina me mata De longe ela me encanta E meu sonho é te levar pra casa Meu bem, tô aqui Então vem, meu bem Pra mim Pra mim Mina maluca me deixa louco Fode minha vida, ainda achar pouco Abre minha bag, ela gasta fumo e bebe Eu me pergunto como ela consegue Deixar meu coração tão preso assim Sempre faz o que quiser de mim Ela se abre porque ela sabe Que o meu sentimento todo dentro dela cabe Ela ama se eu faço com jeito Pé na bamba se eu boto direito É um revezamento perfeito Tô sentando, eu chupando e tô virtual Vem, meu bem Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tão vem Tão vem Meu bem Pra mim Tão vem Meu bem Tô aqui 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 Obrigado.